Olá pessoal, sou o professor Marcos Roberto, sejam bem-vindos ao meu canal Você Sabe Tudo Sobre História. E dessa vez vou resolver uma questão sobre a independência dos Estados Unidos. Então você que está aí buscando uma vaga no vestibular, uma vaga aí no Enem, então essa videoaula é para você. Então, não saia daí! Antes da gente fazer essa resolução, quero lembrá-los que eu tenho duas aulas aqui no meu canal sobre o assunto independência dos Estados Unidos, dividido em parte 1 e em parte 2. Lá eu estou detalhando as causas e as consequências e a importância histórica da independência dos Estados Unidos, principalmente para cá, para a América. Então vale a pena você assistir essas aulas. Vamos começar aqui a nossa resolução. Nós temos a questão aqui com o texto básico e diz o seguinte. O que queremos dizer com a revolução? A guerra. Isso não foi parte da revolução, foi apenas um efeito e consequência dela. A revolução estava nas mentes das pessoas e foi levada a cabo em 1760 a 1775, no curso de 15 anos, antes que uma gota de sangue fosse derramada em Lexington. Então nós temos aí a fonte de John Adams para Jefferson em 1815. E aí nós temos o comando, o texto. Então geralmente eu tenho que fazer uma reflexão, eu tenho que interpretar o que o trecho, o que o texto quer dizer com a palavra revolução. Letra A. Considera que a independência dos Estados Unidos se fez sem ideias. Bom, primeiro que você sabe que a independência dos Estados Unidos, ela teve como base as ideias iluministas. Com a ideia de a liberdade individual, da população poder lutar contra um governo tirano. Então quer dizer, sem ideias, então a letra A está fora. Tá bom? Letra B. Confirma que a guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra foi uma revolução. Bom, se a gente pegar o texto com base, olha só. O que queremos dizer com a revolução? A guerra, isso não foi parte da revolução. Foi apenas um efeito e consequência dela. Então a letra B também está fora. Tomando como base aí no caso o trecho que foi dado para a gente. Letra C. Sustenta que a independência dos Estados Unidos não houve ruptura? Houve sim. Então quando a gente fala da independência dos Estados Unidos, você tem que lembrar que os Estados Unidos acabam se tornando o primeiro país da América. E eles vão acabar influenciando as lutas pela independência aqui na América. Claro que cada local vai ter a sua particularidade, mas sim, ele faz essa ruptura entre a colônia e a sua metrópole. Metrópole, ok? Então os Estados Unidos deixam de ser treze colônias que eram exploradas pela Inglaterra e se tornaram um país independente através de uma guerra. Ok? Letra D de dado. Defende que a criação dos Estados Unidos foi precedida de uma revolução. Interessante essa, né? Vamos ver a letra E. Demonstra que os norte-americanos não aceitaram as concessões inglesas. Não, tá fora. Então, pessoal, a correta aí, no caso, é a letra D. Então, se você acertou, é bem interessante, não é? Até a gente fazer uma reflexão sobre isso. Quando a gente fala revolução, não é? No caso, essa questão, ela tá me dando um trecho pra eu me basear, pra eu fazer uma análise. Mas se eu for pegar a ideia de revolução neste período, revolução significa mudanças. Mudanças tanto sociais, mudanças econômicas, mudanças políticas, mudança drástica na estrutura da sociedade. Quando eu falo de revolução francesa, lembrando que eu tenho uma videoaula sobre revolução francesa, né? Você teve ali o fim daquele absolutismo ali na França. Você tem ali uma nova ordem acontecendo na França, que você tem a morguesia tomando poder, fim daquela sociedade, dos privilégios dos nobres. Então, nesse caso, a gente pode falar, sim, de uma revolução, tanto no campo social, tanto no campo político, no campo econômico. Quando a gente fala da independência dos Estados Unidos, é mais fácil você interpretar esse termo revolução ali na política. Porque quando a gente pega socialmente, você sabe que a independência dos Estados Unidos, ela não acabou com a escravidão. Lembrando, se você quiser algo mais detalhado, eu tenho um videoaula sobre isso, tá? Que eu explico o porquê. Você sabe que a escravidão, ela só vai acabar na guerra da secessão, que é feita pelo presidente Abraham Lincoln, e que, no caso, acabou, né, depois sendo assassinado, né, depois que os escravos são livres, lá nos Estados Unidos. Você percebe também que a independência, ela não beneficiou as mulheres e nem os indígenas. Então, nesse caso, eu não posso dizer que é uma revolução. No campo político, tudo bem. No campo econômico, tudo bem. Mas no campo social, não. Mas isso é interessante, porque essa questão, ela pede pra você avaliar, né, fazer uma leitura histórica do trecho que foi dado. Então, geralmente, tome cuidado com essas questões no vestibular. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução, dessa questão. Se você gostou, né, comente aí. Então, não esqueça de compartilhar o meu canal e curtir e se inscrever. Até mais. Tchau, tchau.